Polícia encontra 28 quilos de drogas em um apartamento em Hortolândia. Um homem que havia fugido da cadeia foi quem fez a denúncia durante uma abordagem. População de Campinas reclama da falta de leitos nos hospitais. A promessa de entrega feita pela administração está atrasada. Levantamento feito pelo IBGE mostra que o número de idosos que moram sozinhos no Brasil cresceu mais de 200% nos últimos 20 anos. Feriados prolongados de 2014 dividem opiniões entre os comerciantes. Para alguns, os dias parados representam aumento nas vendas. Para outros, é só prejuízo. E ainda tem as notícias do futebol. O Bande Cidade está começando agora. Boa noite. Quase 28 quilos de drogas foram apreendidas hoje na garagem de um apartamento em Hortolândia. A polícia chegou ao local depois de abordar um homem que havia fugido da cadeia. Através deste homem que a polícia encontrou toda essa quantidade de entorpecente. A droga estava no apartamento da ex-sogra de Alexandre da Silva, de 34 anos, que fica no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia. Além de 26 quilos de pasta base de cocaína, 550 gramas de maconha e 785 gramas de crack, foram apreendidas balanças usadas para pesar o entorpecente. Cerca de 2.800 reais em dinheiro, cadernos usados para fazer a contabilidade do tráfico e um simulacro de espingada. Nós estávamos em patrulhamento e nos deparamos com um veículo que, ao avistar a viatura, se evadiu. Conseguimos abordá-lo. Ele falou que ele está brigado com a sogra, com a ex-sogra, né? E ele falou que na casa dela tinha drogas. Alexandre denunciou a ex-sogra em troca de uma suposta liberdade que não aconteceu. Ele era procurado por tráfico de drogas. Apesar da denúncia dele, Vera Lúcia negou tudo. Disse que guardava o entorpecente, mas não era dela. Vera Lúcia Faustino, de 51 anos, foi detida e encaminhada à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. Alexandre, que tinha fugido da cadeia, permanece preso. O carro que estava com o suspeito foi recolhido ao pátio. Os documentos estavam irregulares e o homem dirigia sem habilitação. De acordo com a polícia, pela grande quantidade de droga apreendida, é possível que outras pessoas estejam envolvidas no crime. E por isso, a investigação vai continuar. Visto já haver vários discos de denúncias, né? E isso daí vai acabar unindo todas as informações para concluir aí. Uma idosa de 75 anos morreu hoje à tarde, depois de ser atropelada por um caminhão no Parque Universitário, região do Ouro Verde, em Campinas. De acordo com a INDEC, o condutor disse não ter visto a mulher. Equipes do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero Águia da Polícia Militar ajudaram no resgate. Ela chegou a ser levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem suspeito de ter matado a própria namorada em Valinhos, confessou hoje o crime. Ele está em prisão preventiva desde o final do ano passado. William Eurípides da Cruz, de 20 anos, foi preso durante o enterro de Tainara Oliveira, de 14. De acordo com a polícia, apesar de ter negado o crime no primeiro momento, o depoimento de uma testemunha ajudou a identificar o autor. Começamos a conversar sobre o que eu sabia já sobre o caso e eu disse a ele que eu tinha conhecimento que possivelmente ele teria sido ofendido por ela, alguma coisa assim. Aí ele realmente acabou concordando com o que eu estava dizendo e acabou querendo dizer tudo o que ele passou. O caso aconteceu em dezembro. Depois de cinco dias desaparecida, o corpo de bombeiros encontrou Tainara parcialmente enterrada numa cova feita pelo próprio namorado no bairro Vale Verde, a poucos metros da casa onde eles moravam. O motivo da morte seria uma desavença entre os dois. Tainara conversava com uma amiga pelo telefone, dizendo que não queria mais ficar com o William. Ele ouviu e, segundo a polícia, com raiva, a pegou pelo pescoço e deu uma gravata. Com a força, a menina desmaiou. Para evitar que a garota acordasse, o William então pegou uma sacola com isopor e colocou dentro da garganta dela. Ele pegou o que ele viu pela frente, que seria um pedaço de isopor e um saquinho de supermercado. E introduziu dentro da boca dela para que ela não gritasse, tendo em vista que os pais dele estavam dormindo na casa da frente. O delegado responsável pelo caso vai pedir a prisão preventiva do acusado, mesmo se ele não tivesse confessado. A polícia não acredita que outras pessoas tenham participado do crime. Internos da Fundação Casa de Mojimirim começaram um tumulto hoje de manhã na unidade, depois de passarem por uma revista. De acordo com a polícia militar, os jovens ameaçaram uma rebelião. Dois internos agrediram um funcionário, que passa bem. A assessoria de imprensa da instituição negou a confusão e disse que a revista é um procedimento normal. Veja a seguir, população de Campinas reclama a falta de leitos na cidade. A entrega prometida pela administração está atrasada.